No final de semana teve uma corrida em prol de uma causa muito importante aqui em Blumenau. Acompanhe. Foram poucos participantes por causa da pandemia, mas isso não impediu de maneira alguma com que a primeira corrida laranja de conscientização da Mielo Meningocelli fosse emocionante. Que o diga o Renato, diagnosticado com o Mielo. A patologia para ele não foi grave e agora o bombeiro militar trabalha pela causa. Fazer com que as pessoas que nos veem correndo pensarem melhor sobre o ambiente, sobre o mundo que estão vivendo, serem mais ativas no ambiente de inclusão social, com qualquer tipo de especialidades desse mundo que a gente tem tido como normal. Então eu acho que não é só para a associação que a gente está fazendo bem, não é só para eles, é para a sociedade de uma forma geral. A corrida foi promovida pela APPM, Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocelli, devido ao Agosto Laranja, que é o mês de conscientização da patologia. Oito corredores largaram em frente à sede da entidade, quatro empurrando as cadeiras de rodas com as crianças e jovens com a Mielo, que é uma malformação da coluna vertebral do bebê, com consequências para o resto da vida. Não tem cura, mas apoio e tratamento sim, oferecidos inclusive pela APPM, que tem hoje cerca de 100 associados. Hoje foi essa a primeira corrida de conscientização do Agosto Laranja, mas tenho certeza que o ano que vem, que não vai mais ter pandemia, com certeza a gente vai fazer a segunda edição, que com todos os corredores, que a gente vai convidar a Blumenau e região a participar. Não tem como explicar, parece que tipo, tu mesmo está correndo, porém a outra pessoa te empurrando. É tipo isso, não tem como explicar muito. É uma liberdade. É uma liberdade muito grande, que nem eu disse, parece que tu está correndo com as tuas próprias pernas, porém não é tu. A alegria dessas crianças que estão sendo levadas por nós, elas nos levam também, é muito gratificante participar e correr com eles. E olha que até super-heróis apareceram para a corrida laranja. Esses são do grupo de voluntários Superação. Já fui 10 vezes, voltei, agora estou aqui, só para acompanhar o pessoal, caso alguém precisar de alguma ajuda. Eu vou ali rapidinho, já trago, já trago água e é isso, a velocidade da luz. Quem também auxiliou de forma voluntária na ação foi o Motoclube de Apoiadores da Lei, formado por integrantes das Forças de Segurança, que em outro momento doou cadeiras de rodas para a APPM. Já neste sábado, foi dia de fazer o Batedouro. É o mínimo que a gente pode fazer, qualquer coisa que a gente possa ajudar, de qualquer forma, porque a gente tem o privilégio de estar com a saúde, de estar com o corpo inteiro, de estar podendo me ver, poder andar de moto. E a gente sente muito ter pessoas assim que não têm esse privilégio. Então, qualquer pouca alegria que a gente possa dar, qualquer ação que seja, a gente tem o prazer de fazer. Os participantes foram da sede da APPM, no bairro Itoupava Norte, até a Prefeitura, no centro, para depois retornar. Mesmo com muito sol e calor, foram cerca de 5 quilômetros de muita emoção, liberdade e conscientização pela Mielo Meningocelli. O objetivo aqui não foi competir, mas sim a participação e, principalmente, mostrar que não há limites para o esporte e para a vida. Muito da hora, muito massa. Muito massa. Falava aqui há pouco, não há limites para o esporte e para a vida. Com certeza, com certeza. Meu Deus, sem limites, você tem que crescer a eles. É por você que a gente veio, tá? É por você. Por você e por todos aqui. A gente faz por vocês, por amor. Não importa a limitação que a gente tem, todos juntos, unidos, a gente consegue fazer um mundo melhor.